Mano, eu acabei de entrar aqui no meu mapa de jutsu e eu reparei que eu tô zerado Tipo, sério, é isso mesmo, eu tô completamente zerado Se liga, meu Cursed Power ali voltou pra 600 e eu ganhei de novo o Cursed Power Technic Changer e a roupinha Mas sendo bem honesto com vocês, eu acho que eu sei porque que isso aqui aconteceu Pra quem não tá ligado, no vídeo anterior eu tava gravando com a minha outra conta, que era o canal novo, que caso você não conheça, passa lá E ocorreu que pelo fato de eu ter jogado com ela, as minhas conquistas ficaram salvas nela E não nessa daqui, que é a minha conta normal Ou seja, o meu progresso foi embora Mas não tem problema, porque até o final desse vídeo eu vou ficar muito mais forte do que eu fui no primeiro web E ó, já vou começar aqui então escolhendo uma técnica nova, mano E como eu tinha escolhido anteriormente a do Higuruma, que eu não curti tanto Eu vou escolher, deixa eu pensar Eu acho que eu sei uma perfeita pra escolher Simplesmente Suguru Gueto Porque agora aqui no mod a gente tem muito, mas muitas maldições novas Ou seja, o meu arsenal vai poder ficar colossal Tá, eu já vi aqui também que eu ganhei a roupinha dele Eu vou equipar só pra poder ficar no estilo E ó, se liga, eu ganhei até mesmo Outro aqui do insetinho, mano Só que... Ah, tá, agora tá feito Tá feito O bom que a arma ficou comigo, né As duas armas ficaram Só que eu vou manter com essa Dragon Bonnie Que eu acho que ela é a mais forte que eu tenho Não, a mais forte que eu tenho aqui é o Machado da Meimei Mas pode falar Vai falar que eu não tô no estilo completo, moleque Tá, dando um lado aqui das minhas habilidades Eu tenho aqui... Ah, ainda nada Porque eu ainda não consumi nenhuma maldição Tá, eu quero realmente fazer isso agora Que bom que tá anoitecendo Então provavelmente elas vão começar a spawnar Fala, minha parceira vaquinha Eu tenho uma missão muito importante Me conte aonde tem maldições Não sei Obrigado, obrigado E ali na frente, ó, tem uma maldiçãozinha Ruim que eu também tô mais fraco, né Então eu não sei se eu tanco ela necessariamente Fala, maldição Vem cá, só pra eu poder testar o negócio bem rápido Ó, vou tentar usar uma barba de ataque Oi, cadê? Meu Deus, me tirou muita vida Meu Deus, meu Deus do céu Tá, calma Aqui tá essa maldição de... Uhuhuhu Meu Deus, eu dei um hit E o meu poder voltou Calma, eita Tem uma expansão de domínio aqui na minha frente Calma, é muita coisa Pera Eu quero... Ah, não, eu quero consumir Eu não sei pra quanto que o meu poder subiu Mas acho que ele subiu legal Mas eu quero tentar consumir a maldição Quem será que eu tento? Quem será que eu tento? Tem que ser de preferência alguém não muito forte Ó, aqui tá tendo um combate insano Entre o Todô e o Riguruma E também o Hakari E agora um velho muito maluco Então, eu vou tentar em uma dessas abelhinhas aqui, ó Abelhinha número um Ai, será que dá? Não Não, meu Deus, tô derrotando com o Hit Não, eu não quero ficar mais forte Quer dizer, eu quero Mas eu quero a maldição Pera, pera A centopeia A centopeia é o esqueletinho Será que já dá? Ainda não Toma Mano, por que eu tô tão forte, velho? Calma Calma Vem cá, a centopeia Vem cá Aceita ser consumida Ela não aceita Ah, eu achei que tinha ainda Mas não foi Meu Deus do céu Tá difícil demais conseguir uma maldição Eu meio que tenho um problema Porque eu aumentei bastante status em força, velho Agora eu tô dando muito dano E eu não queria dar tanto dano assim agora Porque eu quero consumir as maldições Só que não tá dando Porque, ó Eu tô dando o Hit Kill nelas Com apenas um soquinho, ó Tome Tá vindo uma mais Que foi isso, velho? Eu fui evaporado em um segundo Ai, pra surpresa, zero pessoas Eu entendi por que isso aconteceu Se tu olhar lá Tem um jogo Pera Yes, minha primeira maldição Consumido Tá, eu posso consumir também? Mas o que eu não sei, velho? Parece um peixe Tá, eu quero tentar agora Consumir esse esqueleto Vem, vem cá Vem cá Entra pro meu exército Não, eu tô muito forte O único que eu tenho até agora É o quê? É um Cursed Spirit Grade 3 Que... Parabéns O que eu tenho Pra me ajudar Esse peixe bitoqueiro Não sei vocês Mas eu acho que ele não vai ser De grande ajuda Mas aqui eu tô vendo Que tá uma guerra imensa, velho Calma Não Eu tenho que lembrar Que eu não posso matar os bichos Eu vou tentar chegar Consumindo direto Ó, tipo Tipo esse Esse Big Chungus aqui, ó Toma Ai, meu Deus É só um soquinho O cara morre, velho Olha o panda aqui, querendo Nossa, que maldição é essa? Por que eu tô tão forte, mano? Isso é um problema Ei, alguma maldição? Por favor Por favor, me acerta Que isso? Que que é isso, velho? Vem cá Nossa, eu quero essa maldição pra mim Mas o problema é que Eu acho que ela vai me matar, velho Nossa, mas que maldição da hora Mano Que maldiçãozica Pera, vem cá Vem, vem, vem O peixe na alta Ele tá indo a incríveis Dois por hora Vamos, peixe na alta Vamos, peixe na alta Qual foi, velho? Quase matou meu peixe Tá, peguei ele de volta Eu vou tentar chegar aqui perto Ó, vou dar um ataque Nossa, não pega, mano Mas acho que o hit meu não mata Toma Vem cá Toma Beleza Eu hitei Hitei Eu acho que você dá um hit Mais um hit Não morrer pra ele Aí voltar e dar mais um hit Eu consigo pegar ele pra mim Calma Toma Ui, quase, quase morri Eu acho que pra eu poder absorver Eu tenho que estar com mais da metade da vida do bicho, mano Ou se eu rank maior que ele Se for pra ser um rank maior Eu tenho um problema Porque eu definitivamente não tô Calma, regenera a vida Só mais um pouquinho Ai, eu tenho vida instantânea Pera Dá ali Agora vem aqui perto Soco, consome Não, não consumi Consome Ah, ainda não dá, velho Deve ser porque o rank dele É maior que o meu Então eu tenho que ir pro grade 2 Se eu quiser pegar um grade 2 Provavelmente Porque o único que eu tenho aqui agora Se eu não me engano Ele é grade 3 Que é o peixinho Mas eu vou tentar de novo Só diminuir mais um pouquinho de vida Como última tentativa O problema é só esse meliante Deixar eu chegar perto dele Cheguei Yes Deu certo Eu consumi Meu Deus Ele tá no meu exército agora Calma aí, calma aí Eita, mas cê é feio, hein Minha nossa Eu não acionei, churuzinho Cê é feio, filho Calma Soco Ai, eu matei de novo Ai, eu não queria ter matado Tá Em breve eu vou ter poder o suficiente Pra poder absorver qualquer maldição Só clicando, né Então eu não preciso me preocupar muito com isso por agora Mas colocando a maldição que eu acabei de absorver aqui pra fora Deixa eu ver Mano Mano Olha que da hora que é essa maldição, velho Oh, de verdade O molde atualizado com o poder do gueto Deve ser a maneira mais da hora de jogar Deixa eu ver se eu encontro mais gente Ó, tem mais um peixinho aqui Vem cá Toma Mano Peixe aí Vem direto Peixe aí Ele não vem direto E se eu usar o meu bicho Pra ele diminuir a vida dos outros Ó, deu uma bica Nossa Duas bicas matou, filho Calma aí, calma aí Ó, tem pra cima Bicou Bicou Nossa, mas meu bicho é muito da hora, velho Mas quem que ele tá lutando? Quem que é esse brother aqui? Meu amigo Que bom que eu puxei minha maldição Que o Godio acabou de fazer uma limpa sinistra aqui na frente Bom, como eu tô de gueto, eu sou praticamente o inimigo natural dele Então calma É, eu acho que você... Você não é uma maldição muito poderosa, né? Mas vai cair na porrada, eu não vou ganhar pra tu não, hein? Ó, mas aqui dentro Deve ter aquele bicho spawnado, hein, mano Ó, tem ele e também tem aquilo ali Que aquilo? Diro A wasaca Tá, não vou nele não, eu quero vir nesse bicho Meu Deus, eu não vou nele, mas tem outro aqui Calma Ah, aquele velho parrudaço Pera Vem cá Vem cá, velho E ele tá desviando, moleque Vem cá Vem, vem, vem Usei de ash guard Vem Nossa Ah, tu é forte, parceirinho Vem com calma Tu é forte, mas eu sou mais Tá, eu tô me protegendo Toma Toma Vem cá, vem Vem cá, vem Toma Solado, maluco Mostramos Mostramos quem é que manda Agora, deixa eu ver aqui dentro Porque tem uma maldição que eu já fui espancado Ah, não Aqui é o mesmo lugar que eu já vim antes Eu achei que era uma diferente Mas não, ó É o exato mesmo lugar Paia Mas agora que eu solo Eita Tu quer ser uma maldição? Hein? 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 Tu quer entrar pra tropa? Eu acho que isso foi ou não Eu posso tentar aproveitar e solar outra Toma, toma Mano, eu tô dando muito dano Tipo, eu tô dando muito, muito dano E você agora, eu já absorviu direto? Ah, ainda não Que pena Vocês vão ser ótimas adições na minha coleção, eu juro E você, será que é hit kill? Toma É É Achei como deu pra ver É um baita de um hit kill Aproveitei aqui pra poder ver o meu negócio de quests e conquista do Jujutsu E ó Nesse momento eu sou um feiticeiro de semi-grau 2 Ou seja, tô entre o grau 3 e o grau 2 Mas ainda tem muita coisa que eu não fiz, mano Como isso daqui Que é pegar 64 ou 100 As outras aqui que é o que? Ah, minha expansão de domínio Pode crer Quando eu tava de guruma eu consegui usar a expansão de domínio Só que agora eu não consigo mais Porque eu perdi a conquista graças ao reset É Um problema, mas um problema, sendo honesto, não tão grande Até porque o poder do geto acho que vale mais a pena do que aquela expansão de domínio Eu queria ver também se eu encontrava algum lugar pra poder fazer de casa Até porque parece que o modo de Jujutsu ele tá um pouquinho menos destrutivo Óbvio Tá destruindo ainda Opa! Caixinha de arma! Calma aí Será que tem algo bom? Que isso, velho? Eu ganhei um dedo do Sukuna do nada Ó, estourei! Tá, mas eu não vou comer não Porque eu acho que se eu tentar comer utilizando o poder do geto, dá ruim Certeza absoluta E o pior é que quando eu como o dedo do Sukuna Eu meio que fico incapacitado de evoluir mais Ou seja, não vai valer nem um pouco a pena comer por agora Ó, eu tô subindo aqui essa montanha E parece que tem uma vila Mas eu ouvi alguns ataques Então eu acho que tem algo rolando aqui, hein, parceiro É... não Ou sim Calma, eu ouvi, ouvi de novo Ah, mas cadê? Ué, tô ficando louco? Tá aqui dentro? Alô, alguém na caverna? Ó, tá ganhando XP Alguém pra cá? Aí, ó Mano, mano, mano Sei lá Aparentemente tem e não tem alguns caras escondidos aqui no subterrâneo Mas, filho, o que eu queria testar É qual é a minha força comparada à de Iron Golem, mano Que é um dos mobs mais fortes do Minecraft Vem cá Meu Deus do céu Eu dei hit kill no Iron Golem Isso é minimamente preocupante Por algum motivo eu tô muito, muito forte E eu acho que toda a minha força absurda É desse mod aqui, tá vendo? Que ele meio que traz um HUD de RPG pra gente Que, por sinal, se vocês quiserem que eu tire esse mod Pra eu poder dar uma nerfada em mim E ficar um pouquinho mais fraco pra série E ser um pouco mais difícil Já aproveita, desce aí embaixo e comenta, tá? Caso vocês queiram que eu tire Eu venho aqui e tiro, não tem problema nenhum Até porque o nerf não vai ser muito grande, não Tô achando, na verdade, que eu tô muito roubado Mano, eu tô ouvindo um combate absurdo E eu quero muito saber como é que eu entro aqui pra participar do combate Olha, tá ouvindo? Eu acho que é por aqui, hein? Eita, acho que é aqui mesmo Olha, olha aqui, os caras já saindo soco? Meu Deus do céu Calma Vem cá, seu tonhão Vem cá, seu tonhão Toma 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 de novo, moleque Solei Tá, solei um, solei um, solei um Nossa, mas e a guerra da caverna Jujutsu, mano? Que que é isso? Calma, mano Olha ali no minimapa Tem muito bicho aqui Tipo, muito Tá, eu tô vendo que aqui na frente Tá lotado de peixe Sai, sai, sai Todo mundo Tá, calma Calma, eu tô vendo que tem Mano, que que é isso? Tem um caramujo vindo na minha direção Toma um soco aqui Toma Eles tão guerreando muito insano aqui, velho Ó, aqui tem um brother Ai, meu Deus É um bagulho marito Eu podia ter visto se eu conseguia absorver Isso que eu nem tentei Ele veio pra cima de mim Eu bati na hora E ó, continuando pra cá Aparentemente o combate aumenta, mano Porque tem um lugar no mapa Que tá cheio Meu Deus do céu Que que é isso? Meu Deus É aquele É aquele gafanhoto lá com o Itadorinho Acabei de morrer por ele Nossa, mas os bichos Tá tudo muito bem animado, cara Que loucura Até voltei aqui, ó Vem, vem Toma Toma Vem cá Toma Yes Absorvi o gafanhoto Já vem pra coleção Meu parceirinho Mano, de verdade O meu arsenal de maldição Até o final dessa série Ele vai ser um absurdo de bom O problema é que agora Eu acho que Não tem mais nada pra mim aqui E se liga Eu tava zarpando ali da caverna E olha o que eu achei aqui, mano Tem alguém lutando Em uma expansão de domínio É, falei pra vocês O negócio tava absurdo lá embaixo Mas ó, deixa eu ver agora Como é que tá Os meus bichinhos Eu tenho aqui Um peixe O grande peixe na alta Mano Olha Meu Deus, velho Que? Eles tão se batendo? Não, eles tão tentando Batendo peixe Ó, galera Por que vocês não gostam Do peixe na alta? O peixe na alta fez nada Pra vocês Ele assim Ó, ó, galera Para de bater no peixe na alta Para de bater Ó Os caras tão batendo No peixe na alta, velho Tá, eu vou tentar ver uma por uma Essa daqui a gente já viu direito É a maldição da bica Mano Nossa, muito louco E a outra Que eu quero ver É esse aqui Mano Olha que da hora, velho Olha como é que o modelo Tá da hora, mano Isso daqui ainda é só Maldição de grau 2, mano Imagina as maldições Absurda de grau especial Que eu vou conseguir domesticar, mano Meu Deus Isso daqui tá me deixando muito empolgado Porque eu tô quase jogando Um juju do seu Pokémon Opa Aqui na minha frente Tem um bioma Que eu não costumo fazer nada Mano, eu acho que eu nunca Na minha vida Na história desse canal E do próprio Minecraft Eu nunca, nunca, nunca Construí nada aqui, ó Que é o bioma de Badlands Eu acho que eu nunca fiz Nadinha de nada Então, quem sabe Essa pode ser a primeira vez Até porque aqui não parece Que spawna tanto bicho Ah Ah Interessante Eu acho que eu vou morar aqui, hein No caso Dentro dessa montanha Tá vendo? Vai ser meio que o meu poderoso Castelinho de areia Eu só venho aqui Quebro pra poder fazer uma portinha E eu já tô ouvindo Barulho de coisa quebrando Se quebrarem Ó, tô falando Se alguém aqui quebrar Minha casa O negócio vai ficar louco, hein E tá aqui, mano Espacinho, ó Pequenininho Aconchegante Até porque aqui no mod Jutsu Não vale a pena construir Porque a chance da nossa casa Ser obliterada Por um ataque do nada É enorme E eu acabei de ver Que eu não tenho Nenhuma madeira Ó, velho Nossa, eu tô ouvindo Tanto poder aqui perto Eu tô cada vez mais tendo a certeza Que vão explodir a minha casa Quando eu menos esperar Vou abrir uma expansão de domínio Alguma coisa Mas eu vou confiar que não Ó, vou até salvar aqui Como waypoint casa Beleza Agora eu vou ali pegar madeira Pra pelo menos fazer uma porta Baú Crafting table Coisa simples Como eu não vou precisar De muita coisa É só vir aqui Pegar um pouquinho Acho que isso tá bom É, uma árvore tá bom Então a gente volta pra cá A gente faz a crafting table Desse jeitinho aqui Beleza A portinha Coloca aqui Baúzinho Aqui E beleza Muito melhor assim, velho Nossa, olha como o barulho Tá perto, mano Eu tô achando Que tem tipo uma caverna Em guerra aqui embaixo Bom, mas como nada Quebrou minha casa até agora Eu acho que eu posso ficar tranquilo E vai, pra eu falar Ficou uma casinha bonitinha Eu construí alguma coisa? Nada Coloquei uma porta Mas eu acho que ficou aconchegante Ficou maneiro E também é a primeira vez Que eu moro nesse bioma Eu não sei vocês Mas a sensação de morar aqui Que é esse pôr do sol Eu acho que eu sou Ah, velho Ah, velho Qual foi, moleque? Qual foi? Ah, mas que que é isso? Mano 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 Eu juro pra vocês Que eu não sei o que falar Nossa, e eu perdi Meu dedo do suco, né? Quando eu falo pra vocês Que não dá pra fazer uma casa nesse mod É isso que eu falo Quase limpou um shank inteiro Aquele bagulho verde ali Era uma casa Nossa, velho Olha o tanto que a expansão de domínio do Sukuna Tá destruindo agora E o problema É que eles tão lutando embaixo da caverna A qualquer momento Pode espanhar um Sukuna E usar a expansão de domínio dele E fazer isso aqui Mano Destruiu tudo Meu baú que eu tinha ali Tudo, 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 tudo Tudo foi embora Eu acho que não tem como ter uma casa nesse mod Eu acho que é impossível De verdade Eu acho que é impossível Ter uma casa nesse mod Porque ali ainda tem dois Sukuna lutando E olha isso aqui Mano, não para de destruir, velho Tá quebrando ali na frente ainda Meu amigo Ô, sacanagem, velho Eu falei que a gente queria destruir Eu olhei pro lado Porque tava sumindo, mano Qual é, velho? Os caras aqui não tem piedade também, não Pelo amor de Deus, hein? Que que é isso, velho? Que piada de mau gosto Mano, que bicho é esse? Será que ela tá uma monomai? Meu Deus, ela mesmo Nossa, essa seria uma maldição braba pra mim Mas ela é forte pra burra, hein? Eu acho melhor eu dar uma ignoradinha nela por enquanto E depois eu vou em busca dela Ah, yes, uma maldição nova Uma Big Mouth Meu Deus, você... Não, você não é maldição É você, eu vou bater só porque eu não gosto de você Vem cá Toma, vem cá, vem cá Chega perto, chega Chega pertinho Toma Vem cá Toma Vem cá, parceiro Toma Hoje que eu consegui sentar ele Aí, soladinho Aqui tem o Rainbow Dragon Nossa, o Rainbow Dragon é muito bom, mano Só que eu acho que eu não vou conseguir pegar ele de maldição Porque eu acho que ele é muito forte E vai me matar em uma porrada Só uma olhadinha de outro ângulo aqui Olha isso Olha a destruição que fez Mano, olha o tamanho do Goblin Olha o Titã que tá lutando ali embaixo Quer saber? Eu vou pular Vou pular Pelo menos aqui Eu tenho que lucrar alguma maldição Tenho que lucrar alguma coisa Meu Deus do céu Eu acho que esse maldi me odeia Mano, eu tenho uma teoria que esse maldi me odeia Que não é possível Não é Não é Literalmente, mano Não é possível Eu vou morar aqui agora Atrás da história de Klaus O homem que perdeu tudo Bom Pelo menos eu lucrei aqui umas maldições novas E também Se você quiser me ajudar Fico com dó aqui do homem que teve a casa inteira rapada Aproveita Passa aí Link na descrição Tá o meu novo canal Lá tá saindo muito vídeo que vocês gostam muito Também em breve lá vai ter série nova com youtubers Então fica atento Tá muito legal Tá muito bacana Passa lá Primeiro link na descrição A única coisa que vai estar na descrição na verdade E nos vemos no próximo episódio Eu espero que até lá eu consiga fazer uma casa